A vó concorda? Concordo. Mas a vó não liga muito pra roupa, né? Se eu usar shortinho, a vó não liga, né? Eu não ligo, porque eu vejo todo mundo, mulher velha, passando com shortinho por aqui. A mulherada que vem aqui com aquela corzinha. E o vó não liga? É, ele vai ligar, ele vai falar, não é nada dele? Não é nada dele? Se dane. É. Mas é isso, gente, não é, vó? É importante a gente respeitar, não é? A vó entende o vô também, não entende? Eu entendi. Eu tava com uma blusa muito decotada, né? Eu ainda não gosto que ele fica... Mas ele não me falou nada, ele não brigou comigo. Ele não sabe falar, Natália. É, às vezes ele não sabe falar. Por isso que ele sabe que ele não sabe falar, ele foi falar com a vó pra vó vir falar comigo, né? Então é isso, gente. Vó, pode erguer aí, eu vou pra lá agora. Gente, é isso. Contando aqui pra vocês, a gente tem que respeitar todo mundo. Já já meu vô esquece. Oi, minha linda. Vai lá, vó, vai com Deus. Tchau, Paulinho. Tchau. Então, aí já já ele esquece, mas ele fica bravo mesmo, gente. É sério, sabe? Ele fica bravo. Eu acho que ele fica bravo mesmo. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.